Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer essa raridade absurda que está atrás de mim aqui, que nada mais, nada menos do que o Golf R32 MK5, único nessa cor aqui no Brasil. Então, único azul do Brasil. Basicamente, nós temos, se eu não me engano, 5 ou 6 R32 MK5 aqui no Brasil. Na garagem, aqui, se tem dois R32. Então, na verdade, esse carro não é meu, esse carro é do meu sogro. Então, ele tem esse daqui que ele tem desde novo, ele que importou esse carro, esse azul. E ele tem um cinza também. E um cinza eu quero estar trazendo para vocês em outro vídeo. O cinza, ele... Esse daqui é 100% original. E o cinza, eu acho que ele não tem nada original. O carro é muito, muito, muito forte. Um canhão, né? E hoje, no vídeo de hoje, eu quero estar trazendo todos os detalhes desse R32 MK5. E caso você esteja chegando aqui no canal, eu não moro aqui nos Estados Unidos. Eu não moro aqui no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eu tenho vários carros legais. E eu compartilho a experiência com todos esses carros com vocês. Então, eu tenho uma Ferrari 458 Itália, eu tenho uma Ferrari Califórnia, eu tenho uma Maserati Gran Turismo S, eu tenho uma BMW M6 S63, famosa com motor 5 litros, V10. E eu compartilho acelerando, custo de ter esses carros, seguro, manutenção, tudo isso no canal. Então, todo dia tem vídeo no canal. Vale a pena conferir depois de assistir esse vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos começar com esse fenômeno que é esse R32. Olha a traseira desse carro, olha as ponteiras de escapamento no centro. Sabe, essa versão, então, nesse azul clássico do Golf R. Duas, três portas. Porta-malas também é considerado, dependendo do país. Lindo, 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 lindo. Simplesmente fenomenal. E, para começar logo, por que do R32? R32 por causa do motor. Então, vamos abrir aqui no carro. Vamos puxar aqui, para poder abrir a tampa do motor. Pensa num carro especial. E, olha aqui. Olha isso daqui. Para mim, é o que faz esse carro, né? Então, esse carro aqui tem um seis cilindros. Na verdade, esse motor aqui é um VR6, né? Então, basicamente, a Volkswagen fez isso. Por quê? Porque o Golf é um carro pequeno, né? E o VR6... Uma única forma de colocar um seis cilindros no Golf era... Em V não caberia. Em linha também não caberia. Então, eles fizeram um VR6. Então, acaba sendo um motor muito mais compacto. E você continua tendo os seis cilindros. E também o motor acaba se tornando mais barato de se fazer, né? Então, por isso que a Volkswagen aplicou o VR6 nesse MK5. E é fenomenal. Eu acho que tem um seis cilindros no Golf. E o barulho desse carro, vocês vão ver em breve. Vai ter vídeo acelerando esse carro. Eu quero colocar uma câmera só no escapamento. É simplesmente espetacular. Como vocês podem ver, olha o estado desse carro. Tem todas as etiquetas de original, sabe? O carro está zero, zero, zero. Sabe? Lindo, lindo, lindo. Nunca teve qualquer tipo de retoque. Nada, nada, nada. O único dono, né? Então, simplesmente, perfeito. Então, aqui, vamos fechar. Eu acho que eu tinha que ter soltado, que é mais fácil. Opa, não. É só dar uma batidinha com mais força. Porque, geralmente, na maioria dos carros, eu gosto só de apoiar ali no símbolo. Esse no capô não tem um símbolo ali para poder apoiar. Mas olha, olha no sol esse azul. Galera, esse carro é 2008. Mas olha, olha essa perfeição. Olha essas rodas, sabe? Rodas aro 18, né? Pneu aqui na frente. 2, 2, 5, 40. Aro 18. Olha os freios do carro. Então, esses freios, eles são ventilados, mas eles não são perfurados, né? Pinça de freio azul. Até a ponteira do bico do pneu da Volkswagen, com um símbolo muito legal. Esse carro tem os pneus Michelin Pilot Super Sport, né? Esses pneus já estão precisando ser trocados. Não é nem pela questão da vida. Eles ainda têm muita vida, ó. Muita vida. Mas, por sua vez, olha, eles são de 2000... É, décima sexta semana de 2016. Não sei se está conseguindo focar. Opa, focou. Então, 2016, eles já estão começando a ficar, ó, um pouco ressecado. Então, está na hora deles serem trocados. Então, trocar os quatro pneus. Mas, olha, olha a linha desse carro, galera. É simplesmente fenomenal. Aqui a traseira, novamente, ó. Eu acho essa traseira muito, muito, muito icônica. O símbolo aqui do R32. Essas ponteiras de escapamento, é... Me faltam palavras, mas é lindo, lindo, lindo. E aqui atrás, olha, temos também discos de freios ventilados, né? Um pistão só aqui na pinça de freio. Tem um pistão só aqui na traseira. Também pintada de azul, ó. Linda, linda, linda. Mesmo pneu Michelin Pilot Super Sport. Esse, por sua vez, pneu aqui na traseira. O tamanho dele é 225, 40, aro 18 também. E agora, o que eu quero estar fazendo, ó. Quero estar trazendo vocês aqui dentro, porque esse carro tem uma coisa muito especial. Olha isso daqui. R32. Esse daqui é número 4.392 de 5.000. Então, só foram feitos 5.000 R32 no mundo inteiro dessa geração MK5. Então, é um carro não só raro aqui no Brasil, né? Que no Brasil tem 5 a 6 carros, mas ele é muito raro no mundo todo, sabe? Então, muito legal de se ver, muito legal de se ter aqui no Brasil um carro desse tão raro, né? Então, aqui vamos mostrar o interior. Olha, o interior desse carro parece que nós estamos em 2008, né? Quando esse carro era zero. Porque olha o estado desse interior. O couro está perfeito. Como o carro está envelhecendo bem. O plástico, sabe? Todos os plásticos do carro estão perfeitos. Olha os bancos. Olha a lateral do banco. Galera, não tem marca de uso, sabe? Então, simplesmente fenomenal. Esses bancos têm ajustes manuais, né? Então, aqui está a alavanca de manual. Então, tem o banco dele. É com ajuste manual. Aqui você tem ajuste de lombar, né? De lombar, ele é elétrico. Mas esse é um carro que, como ele tem tração... Ele nada mais é. Ele tem uma tração nas quatro rodas. Ele usa o sistema. A Volkswagen chama de 4Motion, né? Que nada mais é do que um Hordex. O sistema de Hordex. Eu, para esse tipo de carro, um carro desse pequeno, funciona e funciona muito bem. Essa que eu acho que é uma das grandes diferenças também, né? Do GTI da época, né? Porque o GTI, até hoje, né? Tração sempre dianteira. Nós sabemos que eu tive um GTI MK7.5. Por sua vez, nós sabemos que ele acaba sendo um pouco lixador, né? Porque ele não consegue colocar muito a potência no asfalto pela questão dianteira. Com esse sistema de tração, né? Esse Hordex é simplesmente tração nas quatro rodas. É fenomenal. E esse carro, com esse motor, né? De 3.2 litros. DR6. 250 cavalos, sabe? Em 2008. É um carro, sem dúvida. Ele não é o carro mais rápido hoje em dia. É um carro que, realmente, hoje em dia, os carros estão com as potências absurdas, né? Nós estamos vendo Ferrari vindo de fábrica SF90 com mil cavalos. Então, quatro vezes a potência desse carro. Mas, por sua vez, esse é um carro extremamente divertido, sabe? Carro extremamente maravilhoso, maravilhoso. Ele, por causa desse sistema, né? De tração nas quatro, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado. Então, nós estamos falando em coisa de quase 1.600 quilos, nesse exemplo aqui. Então, tem um pouquinho menos de 1.600 quilos, né? Mas, olha, você não sente, sabe? O carro trabalha muito bem. Funciona muito fenomenal. E, voltando aqui para o interior, que eu até fechei para não ficar entrando sujeira no carro. Esse modelo aqui tem o câmbio. Olha aqui. O câmbio de dupla embreagem, né? Que a Volkswagen chama de DSG. Nesse caso aqui, são seis velocidades. Então, pode-se trocar as marchas quando você bota no drive aqui para a direita. Pela tanto por aqui, né? Para cima e para baixo, para levantar e descer marcha, como nas borboletas. Isso daqui é a única coisa que não é original do carro. São essas extensões dessa borboleta, ó. Que esse carro tem. O que, por sua vez, as borboletas dele, ó, estão aqui e são bem pequenas. E com essas extensões, acaba sendo bem melhor para se usar. Porque caso você esteja com a mão aqui, com a mão aqui, qualquer lugar você consegue acessar mais fácil, sabe? Eu, particularmente, gosto até mais de quando se tem a borboleta grudada na coluna de direção, sabe? Então, que ela não mova com o volante. Mas eu acho que a maior parte das pessoas, na verdade, preferem que ela se mova com o volante. Por isso que em muitos carros, ela acaba se movendo com o volante. Então, Volkswagen, Porsche... A Ferrari, não. A Ferrari, realmente, ela sempre deixa fixa na coluna de direção, que eu acho interessante. Aí, aqui, o volante. Esse volante de barra reta. Lindo, novamente, ó. Olha a numeração do carro. Eu acho isso muito legal. Hoje em dia, está se perdendo isso, sabe? Hoje em dia, os carros, mesmo que sejam 500 unidades, etc., eles só colocam um de 500. Eles não acabam numerando exatamente o número do seu carro, sabe? Pois, especificamente, cada unidade. Eu acho que isso, pô, é muito legal, sabe? A Porsche faz isso muito. A Volkswagen fez isso nesse carro. Então, eu acho super legal. Muito legal mesmo, porque eu acho que dá um toque muito especial. Deixa aqui embaixo, se vocês gostam ou não, ou se vocês querem, desde que seja limitado, não importa. Eu acho que tem a numeração super legal. Acabamento desse carro. Os bancos são todos revestidos em couro. Olha o detalhe aqui do R da Volkswagen, né? Do racing, fenomenal. Parte de cima do painel é toda em plástico, mas é um plástico mole, ó. Então, um plástico super agradável ao toque, sabe? Muito agradável. E o mais importante, olha como está envelhecendo bem. Não tem uma marca, sabe? O painel está perfeito, perfeito, perfeito. Continuando aqui, mais o que nós temos? Esse carro aqui era um dos opcionais nesse modelo, na época, era ter aqui uma multimídia, um upgrade na multimídia, né? Que vinha com uma tela. Esse daqui é o standard, né? É o que vem à base no carro, né? Então, se eu ligar aqui, ó, vocês podem ver que realmente é uma rádio bem simples. Que, para ser bem sincero, eu não uso. Eu não sei nem se é bom ou não. Eu acho que esse não é assinado, não é assinado por nenhuma marca. Se for, eu não sei. Nunca liguei esse som desse carro. Primeira vez que eu acho que eu estou ligando é aqui com vocês. Eu simplesmente acho o escapamento desse seis cilindros maravilhoso. Lembro, esse azul aqui é 100% original. O cinza é todo mexido, mas esse daqui é 100% original. E vai ter um escapamento maravilhoso que vocês vão escutar. Então, vamos desligar aqui o som. O ar-condicionado, nós temos aqui duas zonas. Deixa eu virar a chave, pegar a chave aqui no bolso para mostrar para vocês. Até a iluminação do painel, ó. Que a iluminação desse painel, todo azul, ó. Eu sei que está muito sol aqui, vai ser difícil de se ver. Mas se nós aqui, ó. Ligar, você pode ver que o fundo... É. Opa, vamos baixar aqui. O fundo dela à noite acende todo azul, ó. E fica muito, muito bonito mesmo. Aqui nós temos ar-condicionado de duas zonas, né. Então, motorista e passageiro. Nós temos aqui bancos aquecidos da frente. Então, os bancos são aquecidos. E aqui o controle de ar-condicionado, o ar-condicionado digital já em 2008. Todo o acabamento aqui do carro, ele é como se fosse um aço escovado, mas com um detalhe muito bonito, ó. Se vocês reparam, muito bonito mesmo. Aqui nós temos até um porta-treco. Aqui nós temos para colocar o controle de estabilidade, desligar o controle de estabilidade. Aqui o câmbio todo revestido em couro. Freio de mão ainda no Golf. No MK5 ainda se tinha freio de mão de levantar, né. O freio de mão não é elétrico ainda. Painel aqui marca até 6.500 giros, né. Então, o redline dele, 6.500 giros. Aspiradinho. A delícia, a linearidade desse carro. Simplesmente fenomenal. E esse carro, por sua vez, ele veio importado dos Estados Unidos desde zero. Então, ele, o painel, como vocês puderam, podem notar, ele marca em milha. E aqui embaixo ele está marcando em quilômetro. E, por sua vez, ele vai até quase 300. Então, ele marca até coisa de 290 quilômetros por hora. Não cheguei nessa velocidade. Não sei nem se esse carro é capaz de chegar nessa velocidade. Mas, olha, é um carro extremamente divertido, extremamente capaz e mais incrível. É extremamente limitado. Um carro que, assim, Golf. Deixa eu tirar a chave aqui do carro. E outra coisa que eu já estava aqui esquecendo. Olha aqui. Esse carro tem painel solar, ó. Então, tem até o painel solar aqui. O teto dele é todo revestido preto, que, particularmente, eu acho que dá um toque muito bonito. Olha os bancos traseiros, ó. Então, muito legal. E aquele negócio, desligar o farol aqui. E aquele negócio. Quem é apaixonado por Golf, eu acho que esse, assim, é um dos Golfs mais icônicos já feitos, sabe? Golf, hoje em dia, infelizmente, Golf R perdeu até o 32, porque não usa mais esse 3.2. E, por sua vez, ele, hoje em dia, está com o motor turbo, não está mais aspirado. Eu acho o carro turbo fenomenal. Eu, particularmente, sou muito fã do carro aspirado. Não é à toa que os meus carros, eu não tenho nenhum carro turbo. Todos os meus carros são aspirados. Eu gosto muito da questão direção, linearidade, sonoridade. O carro aspirado é fenomenal. E para amante de Golf, eu acho que, assim, eu sendo amante de Golf, para quem não sabe, quando eu era mais novo, quando eu morava aqui no Brasil, eu nunca tive carro aqui no Brasil, mas, por sua vez, o carro que eu mais sonhava na época era o GTI MK4, que eles chamavam de cara de sapo, e, por sua vez, aquele S3 Bolinha. Uma vez, lá no Rio de Janeiro, chegou um S3 Bolinha Prata, numa concessionária da Audi, na Barra, na Barra da Tijuca. Eu me lembro perfeitamente que eu fui ver esse carro. Ah, eu falei que fenômeno, sabe? Que fenômeno, que carro lindo. Eu me lembro que ele tinha banco recaro. Assim, muito fora da minha realidade na época, mas muito sonhava em ter. E, hoje em dia, eu poder estar filmando, poder estar andando num R32, né? Que, naquela época, eu nem sabia que existia a possibilidade de estar trazendo um carro desse para o Brasil. E, hoje em dia, estar andando nesse carro é simplesmente uma verdadeira, imensa gratidão por tudo. E, galera, deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse R32, o que vocês mais gostaram desse carro, se vocês são amantes de Golf, se vocês acham esse azul realmente maravilhoso, o que vocês acham desse VR6, se vocês gostam mais de carro aspirado, estão comigo, ou, por sua vez, vocês acham, não, eu gosto muito de carro turbo. Carro turbo que, realmente, é a minha praia, eu gosto de potência, não ligo tanto para barulho, não ligo tanto para linearidade. Então, deixa aqui embaixo que eu gosto sempre de estar interagindo com vocês. Então, desde já, eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho